Disco Show, 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 Disco Show. Bem meus amigos, estamos de volta com o nosso quadro musical, Música do Passado, Momento de Resgate Musical. Aquele momento no qual nós vamos provocar em evidência algum artista que marcou um período no cenário musical nacional ou internacional. Esse é o momento no qual nós vamos nos reunir, no qual nós vamos aumentar o som e vamos acompanhar essa exibição musical que vocês vão ver aí no seu vídeo. Vamos ver de que se trata nessa exibição musical e mais um momento que nos agrade as canções do passado aqui no seu quadro no programa Davis Vlogs. Vamos ver de que se trata. Eu não quero tamborins, eu não quero nem quilongas, eu quero a cumbia parceira que se dança na Colômbia. Eu não quero tamborins, eu não quero nem quilongas, eu quero a cumbia parceira que se dança na Colômbia. Ao baile de sua dança, ao ritmo do meu tambor. A morena com pianteira balanceia com o amor, a morena com pianteira balanceia com o amor. Eu não quero tamborins, eu não quero nem quilongas, eu quero a cumbia parceira que se dança na Colômbia. Eu não quero tamborins, eu não quero nem quilongas, eu quero a cumbia parceira que se dança na Colômbia. Ao baile de sua dança, ao ritmo do meu tambor. A morena com pianteira balanceia com o amor, a morena com pianteira balanceia com o amor. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Cumbia, 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 só danço, cumbia, só quero cumbia. Bem, meus amigos, mais uma vez muito obrigado. Eu fico muito contente com a sua participação. Eu fico muito contente com o seu carinho. A minha amiga Lulieta, o meu amigo João de Eduardo, o meu amigo Kleber, a todos vocês que se inscrevem no nosso canal. Eu fico muito obrigado. E estaremos de volta numa próxima oportunidade com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição. Aguardem a nossa próxima exibição.